Agora, esta obra chegou de bruxaria, isso Jesus, isso Senhor, vai jogando agora Vai fazer agora, Senhor, esta obra, ó Deus, na vida, Senhor, na irmã Poliana Em nome de Jesus Cristo, aqui agora, Senhor, começa agora mesmo Ó Deus, vai me dar sinal de libertação aqui, aqui é pio, aquela frio, tontura Ansa de vômitar aqui agora, tudo que você ganhou, Exu Caveira, lá no cemitério, na porta do cemitério A vela que você ganhou, a vela preta, a vela vermelha, a vela azul, a vela branca, a farofa, o prato de Aguidar Joga pra fora aqui agora, maldito do inferno, isso, joga pra fora aqui agora, joga pra fora aqui agora Isso, vai jogando pra fora a feitiçaria, vai jogando pra fora a feitiçaria, vai jogando pra fora a feitiçaria Joga pra fora a feitiçaria, meu Deus, envia aqui teu arcanjo Miguel, envia aqui teu arcanjo Miguel Envia aqui teu arcanjo Miguel II, isso, satanás, joga pra fora a feitiçaria, joga pra fora a feitiçaria Joga pra fora a feitiçaria, joga pra fora, isso, olha só, olha só, olha só Chega pra fora, desgraçado, quere paio Joga pra fora a feitiçaria, satanás Joga pra fora a feitiçaria, satanás Que ela vai ficar curada, ela vai ficar liberta Não vem aqui pra poder brincar não, ela vai ficar curada, ela vai ficar liberta Joga pra fora a feitiçaria Joga pra fora a feitiçaria, joga pra fora a feitiçaria Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Eu vim aqui o Senhor com fé Eu vim aqui o Senhor de verdade, de amor Ah, para que o Senhor venha libertar Ó Deus, essa jovem, desta praga, desta magia Aqui fizeram pra ela Meu Deus, em nome de Jesus Ti, Jesus Ti, Jesus Ti Olha pra mim, Polena Amém, Polena? Olha que saiu da sua barriga aí, ó A magia negra que te perturbava Tá vendo? Eu falei pra você que eu vim aqui e você ia jogar pra fora Aqui é a profeta, filho Eu te falei Eu vou aí pessoalmente E você vai ver se você joga a feitiçaria pra fora ou não A gente não dá viagem perdida fora não, filha A gente não dá viagem à toa não A gente tem vida no altar Pode limpar Isso aqui é verdade ou mentira, filha? Verdade A senhora é a mãe dela, né? Tá aqui, ó A mãe aqui, ó Tá ok? Aqui é o estado do Maranhão Não é isso, filha? É Tá aqui Essa irmã me conheceu pra internet Tá aqui o resultado, tá? Tá aqui o resultado pra glória de Deus É isso que Jesus faz E vocês vão ver o testemunho dessa mulher Pra glória do meu Deus É isso que Jesus faz aí É isso que Jesus faz aí